Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois percebe que esse vídeo tá te rendendo 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro. Dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida. Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rindo. E vamos de saideira. Foi muito bom aqui estar tocando pra vocês. Até a próxima. Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com... Parou, 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 parou. Briga ali, ó. Olha, tu tá olhando pro meu macho sim, eu furo o teu olho. Pega o teu também, que tu também tá olhando pra ela. Tu é safado. E ela também é outra. Mas, Nara, tá ficando louca, é? Amiga, eu não tô olhando pra macho de ninguém, não. Essa mulher que tá ficando louca. Tu tá olhando sim, que tu gosta de pegar o macho dos outros e ele também tá te olhando, porque ele também é nojento. Pô, gente, bora brincar direito, bora curtir. Tava numa boa até agora. Retoma aí. Bora, bora tocar essa saideira. Bora curtir, gente. Pelo amor de Deus. Minha namorada já está sabendo. Namorosa. Carinha do funk poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos vacina. Ajeita o salão. Balança gostoso, é quebrado até o chão. Eu nem me preocupo. Uma hora dessa é minha amiga, eu tô compartilhando foto minha com textão, como elas sempre fazem. Já, já vão me achar. Ei, Mayara sumiu de novo. Você já tá virando é palhaçada. Tu lembra da última? Que ela passou dois dias dentro da casa daquele ex dela. Fez a gente tá compartilhando textão, internet com foto dela. Depois ela apareceu como se nada tivesse acontecido. Eu que não vou procurar, tu vai? Eu, se aquele cachorro bem ali for, eu vou. Eu não saio daqui pra nada. Eu sei bem onde ela tá uma hora dessa. Amigo, o que é que tu faz e olha pra aquele boy ali, mulher. Tu quer ficar com ele, eu vou lá. Não, amiga, não vai não. Mulher, o pior que ele pode dizer é não, mulher. O não tu já tem, deixa eu ir lá. Tá, mulher, então vai lá, vai. E aí, amigo, o que ele disse não mentir, não? Mulher, eu vou ser sincera contigo. Ele disse que prefere ficar com o diabo do que ficar contigo. Olha, amor, o que eu comprei pra ti. Vê se tu gosta. Deixa eu ver. Eita, que é papel. Nossa, amor, que linda. 33 dá certinho no meu pé, comprou aonde? Eu tava vindo pra cá e passou um nóia vendendo. Ele tava pedindo 10. Eu disse assim, só tenho 5. Aí ele disse por 10 eu vendo, eu disse por 5 eu compro. Aí a gente ficou meia hora nisso e ele acabou me vendendo por 5. De quem será que era isso aqui? De quem é, eu não sei, mas tá novinha. Gostou? Gostei sim, amor. Combina com o shortinho que eu comprei. Vou usar mais tarde. Eu quero saber que história é essa que tu tá falando mal de mim pra todo mundo. Eu falando mal de ti, pelo amor de Deus, né? Eu tenho coisa mais importante pra fazer da minha vida. Amiga, vamos embora. Pera aí, amiga, que eu vou resolver isso aqui agora. Olha, vamos lá. Meu Deus do céu, eu tô de saia. E aí, sem calcinha. Se essa menina resolve vir pra cima da gente, vai apanhar nós duas. E eu ainda vou pagar prequito no meio da rua. E ela tá amarrando o cabelo. Será que ela vem pra cima? Meu Deus. 50 novinhos não vale um de fé que vai tá comigo pro que der e vier. Menina, no dia que eu trocar 50 novinhos por um de fé, eu tô doida. E se de fé mete chifre na minha cabeça e fica por isso mesmo. Agora imagina eu com 50 novinhos, menina. 50 macho, um pra cada dia. Leva esse teu de fé pra lá e me dá. Meu 50 novinho. Mulher, pelo amor de Deus, não vai contar isso pra ninguém, por favor. Maiara, eu não conto não. Mulher, tá doida. Jura por mim, por Deus e pela minha mãe mortinha. Conto nada. Eu ouvi dizer que ele tá mexendo com coisa errada. Tô sabendo, mulher. Diz que ele vendeu até a moto dele pra pagar traficante. É o que me contou. Maiara me contou tudinho. E eu que te contei, contei nada. Essa mulher tá ficando doida. Contei nada pra ti, não. Foi tu sim que me contou. Mulher, tá ficando doida. Meu Deus, eu tô confundindo as histórias. Ô, Jesus. Isso aí aconteceu lá na minha rua outra história. Isso aí eu não tô sabendo, não, mulher. Ô, mulher, desculpa. Eu não te conto mais nada. Mais nada. Já sou seu amigo faz um tempo. Maldito sentimento que fez eu me corromper. Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você. Sério? O quê? Eu tava macetando você. Colocando, empurrando, ouvindo você gemendo. E aí, minha patroa, quer comprar um riguilat? Segura aqui. Três reais aí pra ti. Ficar mais bonita na foto. Bater uma foto e ficar mais bonita. Não, não, não vou querer não. Obrigado, pede. Pô, minha tia. É que eu não queria nem falar, mas... Sair da cadeia faz três dias. Tô tentando aí uma vida nova. Salmo 91. Direito do Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele é, meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te vai do laço do passarinho e da peste pernicioso. Tô tentando uma vida nova aí. Até anotei aqui o Salmo pra falar pro pessoal. Deus tem me ajudado aí. Dois reais pra minha tia. Era três. Dois reais. Tá, tá. Eu vou querer. Deixa eu ver aqui. Pô, minha tia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas ele, ó, não será atingido não. Dá um amém aí, minha tia. Um amém. Amém. Amiga, tu foi pra motel de bicicleta? Ah, pelo amor de Deus, mulher. Eu não ia me sujeitar a fazer um negócio desse. Não ia mesmo. Meu Deus do céu. Olha eu aqui entrando num motel de bicicleta. Disse que eu não ia me sujeitar. Mas por causa de marcha a gente faz cada loucura. Se alguém passa e tira uma foto. Ai, que vergonha. Quando a gente tá apaixonado, a gente fica louca. E aí a gente vai sair com ele. Eu não sei. Aqui na empresa ninguém pode saber que a gente tá ficando. Senão a gente ia mandar de embora. Uhum. Ih, me dá um beijo aqui rapidinho. Não, menino. Pode ter alguém vendo. Tem ninguém vendo aqui, não. Tem câmera. Eu sou um beijo. Não tem câmera. Ô, menino. Tem câmera. Tem ninguém, meu amor. Amiga, ela ficou de me dar resposta pra ver se vai querer ou não. Uhum. E mulher, que porra é essa aqui? Tu joga teu cabelo pra trás e depois tu bota pra frente de novo, hein? Amiga, eu não sei, mulher. Já é natural, já. Ah, não, amiga. Para aí, tu tá me irritando. Amiga, eu não consigo, mulher. Parar. Parar, eu não consigo, não. Ah, mulher, então deixa eu ir embora, que eu tô pra dar um soco nessa tua cara. Pra que agressão, mulher? Pelo amor de Deus. Um soco se calhar, pelo amor de Deus. Não consigo parar. E Vitória pega um copo d'água pra mim lá. O que foi? Tu me chamou de quê? Te chamei de Vitória, minha. Teu nome não é esse. Beleza. Porque que eu saiba, Vitória é pros outros me chamar. Tu teria que me chamar de amor, né? Porque eu sempre te chamo de amor, até quando a gente tá brigado. Mas é assim. Beleza. O amor, desculpa. O amor, o amor, desculpa. Me dá um beijo. Eu não quero saber de beijo não. Vai pra lá, vai. Vitor. Vai ter o nome esse, Vitor? Vou chamar agora só assim. Vitor. Ei, eu não quero saber. Obrigado.